Então em vez do hidráulico descer até lá no chão, eu preciso que ele fique um pouco levantado. Aí precisa ficar procurando a posição no botão? Não, a gente salva essa posição. Pra isso a gente vem na mão aqui, ó, manualmente, coloca o hidráulico na posição que a gente quer. Então a gente vai aqui, ó, colocar manualmente o hidráulico na posição. Ficou no 38, 37. Agora eu vou salvar essa posição. Pra salvar essa posição é só vir nesse botão aqui, ó, 7. É só apertar esse botão. Ficou cinza aqui, ó. Então agora ele delimitou um limite. Aí quando eu vou clicar pra cima, ó, ele sobe até o máximo. Mas quando eu baixar aqui, ó, e der o clique, ó, ele vai baixar. Chegou em 38%, ele não desce mais.